Música Primeira liberdade aí, domingo. Velho atuando. Vamos pra frente. Pra frente, Brasil. Simbora. Simbora. Quando vai ser ela? Ela vai fazer o programa 20 dias. Vai fazer o vídeo seguido. Ela vai fazer o programa 20 dias. O vídeo vai ver aí. Até mais. É. Aqui ó! Vem aqui! Vem aqui, mano! Ele tá com medo da câmara, vem aqui! Não tem mais vantagem, o que ele tá com o pôr pra câmara! Eu tô procurando não, não me arroscar ele! Eu não atendo medo da câmara não! Ele não continued! Vocês não me afrontou, eu tô jogando sem vida, vocês não me afrontou! Esse é nosso amigo Eita o Zacarias do Recanto Chega aqui Eita o Zacarias do Recanto É o canal do Recanto Eita a porta falando direto Eita o Zacarias 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 ... ... ... ... ... E outro misturado. 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 E outro misturado.